Hoje eu vou estar filmando pra vocês as cataratas E chegamos aqui agora no Parque Nacional do Iguaçu É muito lindo aqui, tem muita gente Olha essa piscina, gente, toda colorida, maravilhosa Então vamos entrar lá pra gente estar conferindo, beleza? Ó, eu paguei o preço normal, o preço adulto R$ 37,60 Então pra você que vai vir aqui, foi esse o valor Vamos lá Tem que pegar um ônibus, então a gente vai agora montar no ônibus Vamos seguir viagem São vários ônibus lindo, fofo Eu não quero ir na parte de baixo não, eu quero ir na parte de cima, tá? Então vamos lá, gente Os ônibus são abertos do lado, olha que legal Ah, muito frio Bem gelado, tá frio hoje, então não tá tão legal, mas é legal Muita emoção Gente, aqui é lindo Vamos ver aqui, não quero que o outro parque, o parque das aves E aqui é muito, meu Deus Negócio de balança Muito frio, tá muito frio, vocês tem noção Tá com sol, mas tá frio, tá gelado, tá gelado O moço tá brincando Olha os ônibus que bonitinhos, todos desenhados Lotadão Gente, as cataradas Estamos chegando, gente Olha a vista As cataradas Não deu nem pra ver ali, gente Eu ia mostrar ali pra vocês Não deu, eu vou virar pro outro lado Pra quem tiver de novo Tá lindo Olha, você tem que ver Eu falei pra... Eu falei pra... Eu falei pra... Parte das cataratas E uma coisa interessante que tem aqui é os quatis Você vê eles bem de perto Então eu vou te mostrar uma aqui bem pertinho de mim, ó Então aqui vai ter vários deles E aqui eles recomendam não comer perto deles E não alimentar eles Porque são bastante E eles ficam assim, soltos Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Verem assim, bem de perto Eles passam raspando assim, né gente Vocês podem ver, ó Tem um bem perto do homem ali Tem um ali na grama Tem um aqui que eu vou seguir Ah, ele correu de novo Então, gente Vai ser vários Então a gente vai vendo aí Ao decorrer do vídeo Gente, olha quem eu encontrei aqui Um quatis Gente, quatis aqui é como se fosse cachorro Gente, viram pra cá? Eu encontrei vários quatis, né Então eu tenho uma impressão Que quatis é tipo como se fosse cachorro, sabe Mas ele só vai pra não passar a mão Não pode ser feliz E o mamãe de indigo é igual cachorro Então ele pode ficar prato Igual cachorro Mas eles tão lindos e fofinhos Agora eu preciso chegar lá perto E... Eu tô ansiosa Tô ansiosa E eu vou virar pro outro lado Senão vocês vão conseguir ver direito, né Olha ali a tropatia, ó Então ele fica assim, ó Andando E aqui tem uma estrutura muito bonita Olha lá atrás, lá em cima De madeira Tem uns coquinhos no chão E olha isso aqui Assim, tomando tudo Mais um minutinho Ai, gente, aqui é tão lindo E agora vamos ver o que me trouxe daqui Vocês não vão acreditar Olha lá É incrível, né É incrível, né Olha lá Mano E aí Já assim O que acontece lá? Olha lá E aí Olha lá Aqui E aí E aí E aí E aí Pra ver lá de pertinho, hein? Então já estamos descendo. Olha que lindo. Nossa, que tontura que me deu agora. Diluzinho, olha aqui. Pena aí, cabrinho. Tô olhando a moto. Com licença, moça. Com licença, moça. Pode passar. Você quer entrar aqui? Quero ver aqui. Nossa, tá muito lindo. Olha aqui, Diluzinho. Já está pronto de... Nossa, que bonito. A porta é lindo, né? A porta é lindo, né? Cara, como é que deixa a porta? A gente está descendo aqui a trilha. Na verdade, uma trilha. É tipo uma passarela muito linda. E a gente vai descendo ao redor dessa cascata maravilhosa. E, gente, aqui é extremamente bonito. Agora eu vou parar um pouquinho de chumbá. Pra mim poder observar mais, olhar mais, sentir mais aqui. E é isso aí. E, gente, aqui é um pouquinho de chumbá. 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 Gente, quero terminar o vídeo aqui Nesse lugar maravilhoso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa bastante like Tá molhando aqui o celular porque tem um monte de chuvis Gente, aqui é incrível Eu super invito vocês a me conhecer aqui Muito obrigada Até o próximo vídeo, beijo